O nosso sistema de abastecimento de água é composto por uma adaptação por dois grupos. Os outros centros distribuídos, o reservatório elevado, a casa de currante e a casa de gestão. A água é distorcida para quatro fontanários, setenta e quatro migrações. Fornece aproximadamente quatro mil pessoas. É esta a missão que nós temos, porque quando há sensivelmente cinco anos nós fazíamos campanha, nós dizíamos que olha, nós vamos trazer mais água, mais centros de saúde, mais estradas. E hoje nós estamos a vir para dizer que é conseguia que conseguia. A população do bairro trinta e sete. É composta de mil e vinte famílias com um universo populacional de cinco mil, cem pessoas. A mesma agradece ao governador da província por resolver mais uma vez a preocupação da população. Nós levamos esta preocupação até a vossa excelência de que os bairros de Nerire e de trinta e sete estavam a clamar deste precioso líquido. Hoje todos aqui estão presentes para testemunhar e mais uma vez de excelência, a população já está a jurar o líquido precioso nas suas casas pelos números, os quais ouvimos quer na apresentação do primeiro sistema e também do segundo sistema que aqui acabamos de testemunhar. Este é um gesto de mais um momento de muita alegria, o qual queremos pedir com muita elevada honra uma grande salva de palmas ao nosso governador da província. E hoje, quase a final do nosso mandato, estamos a dizer à população do Niquadala aquilo que nós estamos a fazer. A inauguração desses dois sistemas. E como dizia a Excelentíssima, ainda há mais dois sistemas de água. E no ano passado, inauguramos outro sistema de água. E nós, neste, reabilitamos muitos centros de saúde que foram destruídos pelo ciclone frete. E muitas escolas neste distrito também tivemos que repor as coberturas vítimas deste vendaval que destruiu muitas de nossas escolas. Nós continuamos a prestar o serviço público, porque nós temos o compromisso com a população. Nós vamos continuar a trabalhar servindo a população do Niquadala, continuar a trabalhar para servir a população da Zambésia. Mas nós não fazemos sozinhos, nós fazemos com vocês, juntos, é que estamos a trabalhar. Porque juntos desenvolvemos esta nossa querida Zambésia. Juntos desenvolvemos a Zambésia.